Mais de 200 quilos de cocaína pura podem estar no entorno do lugar em que caiu o avião monomotor Cessna 210, acidentado na madrugada do último sábado na cidade de Assunção do Piauí. A polícia está fazendo uma varredura no local à procura desta droga. Uma das novas informações é que tudo indica que a aeronave não pousaria na pista clandestina do povoado Palmeira, em São Miguel do Tapuio. Segundo investigações, o piloto do avião jogaria os pacotes de cocaína em pontos estratégicos. A droga seria resgatada pela quadrilha composta por seis homens, presa na manhã de sábado, dirigindo-se justamente para a região. Os acusados tinham operação de guerra para o resgate do material. A droga seria reembalada e colocada em um caminhão-tanque. O destino final era a capital do Ceará, Fortaleza. Um dos seis membros presos era procurado pela Polícia Federal e, na última vez que foi preso, estava com 50 quilos de cocaína.